e fala galerinha do youtube como é que cês tão e hoje galera eu estou aqui pra começar mais um fortnite pra vocês e hoje galera eu estou aqui mostrando a loja de item porque é muito iniciada aqui agora e hoje vamos lá tentar fazer algumas jogadas que vocês quiserem jogar comigo me adicionem ai que eu também daqui a pouco eu vou começar a sortear isso que vocês ganham a tag de apoiador essas coisas também bora lá né galerinha pra isso cês precisam ajudar né eu vou jogar uma escada eu também eu tenho um pouco eu tô começando agora eu vou jogar por favor não sei mas está funcionando em são mal O que é isso? 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 o que é isso. O que é isso? O que é isso? Gostei, não sei se tem uma pessoa que colocou mal mano, o like que não gostou velho Ah, to negro? A boca mano, to em live É, tem um sem shield Ah não mano, olha isso velho, eu errei todos os shield de smg A sensibilidade toma merda Ô bosta de pop Falta sete mil xp pra eu subir de vida Dá pra eu ver o meu Midas Tá pronto ai? Tchau 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 Você tem Rocket? o Rocket ligue É a do de ninja, de ninjas. Ah, se você pudesse se inscrever lá no meu insta, que eu tô com 300 e poucos seguidores. Aí você vai me dar uma força também, lá tô postando também sorteio. É o meu nick também. Vê aí se você acha lá no meu insta. Eu acho que vai tá junto. É o meu insta tá aqui. J.R. e Cleitinho. J.R. e Cleitinho. Nossa. Vou colocar aqui meu nick. Pronto, eu coloquei meu nick. Agora sim. É Cleitinho. J.R. e. Não, é Cleitinho. J.R. É. Aê, valeu aí, mano. É uma coisa, velho. É uma coisa de orar, cara. O cara tava com 60, eu dei três tiros de picareta. Tá muito ruim, velho. Mano, do nada eu piorei, velho. Do nada, eu tava muito bom de manhã. Aí a noite piora, do nada. A cadeira de ouro do Midas. Olha, eu achei a gente que tá aqui a cadeira de ouro do Midas. E fotos, tá em fotos, na casa azul. Cadeira de ouro do Midas, velho. Tá bem nessa casa aqui, ó. Vou marcar onde é que tá. Nessa casa aqui. Nessa casa azul. É. Durei, tana. Durei, samba. Tata. Nossa, Deus do céu. Hã? Ó, você tem o passe? Nossa, você ainda tá nesse nível? Você não gosta de fazer missão, né? Não, eu tô tendência. Até agora não tem mais o que eu sou que tá fazendo isso aqui, né? Nossa. Tata. 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 Pegar baú, jogar um monte de partida, jogar equipe com o Muto. Vem aqui, olha. A Kaju tá aqui comigo. Tá aqui que eu vou te botar. Aqui em cima, né? Cadê o Jodomirinho? Aqui em cima. Aqui em cima. Tá, a boca, você vai me matar de citar. O que? O que? O que? A picaressa nem chegou a mim. Não, não, mano. A picaressa nem chegou a mim, velho. Oh, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tava aqui, rápido. Vem, mano. O cara vai me finalizar. Vai. Vem aqui, vem aqui, vem aqui que eu vou te botar. Lá em cima. Acho que ele destruiu esse babaca. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. E tem outro chegando. E tem outro chegando. E tem outro chegando. Quebra, quebra, quebra. O cara tá na janela. O cara tá na janela. O cara tá na janela. Aaaaaaah! 200 velho Falta 1.000 mano Falta 6.000 Bate 20 Bati piti plant, bati a putana trap, bati... Bati piti piti plant, bati a putana trap, bati... Bati piti plant, bati... Bati piti plant, bati... Seca de isquinha, eu não gosto de ficar usando muito ruim. O Iconic... Agora vai, agora eu vou jogar certo. Ai ai... Matou cara de C4, velho. Nunca matou cara de C4. Fala a verdade. Já matou cara de C4? É você que está me assistindo? 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 É? Eu comentei alguma coisa, velho. Nunca tive uma comentação, velho. Eu? Desde a X. Eu sou nube do mesmo jeito. Tchau. Tem que vergonha. Tem que vergonha. Tem que vergonha e respiração. Ele não percebeu. Tem que vergonha e não sei. Eu saí bem onde eu marquei. Alô! Eu saí lá do avião. Felipe, 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 Felipe. Felipe, Felipe o que? Felipe, Felipe. Felipe, 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 Felipe É o raido? Pode pegar, eu acho, não tá com nada. O baú de lá de dentro é meu. O baú de lá de dentro é verdade, por favor. Valeu, olha lá, olha lá. Eu te vi o baixíssimo, é do outro. Por quê? Tá mal feio sem ter pacete. Eu também falo que é o cabelo curto, velho. Tá mal feio. Não quebra, não quebra, não quebra. Deixa eu abrir, mano. Não quebra, velho. Abra o baú de lá tudo pra bater direito, velho. É chato, velho. Não quebra o baú, velho. Não é pra... Abrir o baú, não é pra quebrar. Tá, anda. Vou abrir essa cadeia de municidão. Abra o baú. Juiz. Baílho. Abra o baú. Você acha que eu jogo bem? Nossa, que magoou. É chato. Mano, esse cara, mano, é muito meu amigo. Você é muito meu amigo. Você joga comigo há muito tempo, né, mano? Você vai ter que me ajudar atrás, velho. Oh, man. Se liga. Guarda-chuvas. Que puto que vê isso, velho. Que puto... Que puto... Que puto... Não, é sério. É dar dano em você. Esse giro de dano dá 100. Dá 100 de dano, entendeu? Dá 100 de dano. Dá 100 de dano. Já fiz. Vou abrir os litos. Ací, ací. Ací, ací. Será durante o jogo? Não, ací. Tipo, ací. Tire Kim. Tem. 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 Tem, tem. Tem cara que reviveu, tem cara que reviveu Acertei bicho É mesmo, corre negada É mesmo, corre negada É mesmo, corre negada Mas não tem cara que reviveu É mesmo, corre negada É mesmo, corre negado É isso aí, todo mundo. É isso aí, todo mundo. É isso aí. É isso aí, todo mundo. É isso aí. É isso aí. Deve ter abrido, velho. Olha isso, mano. É isso aí. Eu preciso ir pra safe, velho. Vamos pra safe, cara. Quero morrer. Falou. Vai. Vá logo, vai logo! Tem cara de ir. Vá logo, mujeres. O que é isso? 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 Tem kit Ali ó, você tem arpão pra pescar Ih, tem cara aqui Tem cara pescando Pescando não Você chamou atenção Vem aqui, vem aqui Além de chamar a atenção dela Você chama a atenção de lá Quer usar o adianto também? Pode me dar a bola de pão Me dá a bola de pão Aceita, aceita, bora pra você Aqui vem a kit, a cura Não tem kit, a cura É uma dica, Eric, que vamos pro lado Vamos subindo Preciso também, mano, de material É, tem cara aqui, tem cara aqui Acertei 28 Tem cara aqui? O que é que ele está? Eu acho que a gente vai morrer, mãe. Travou! Mano, por que fomos ruxar? Por que foi ruxar, velho? É isso que eu não entendo, mano. Por que foi ruxar, velho? Mas por que você não sentiu o cara? Daí tu começou a atirar. Eu só dei um tiro, tá, mano? Que vamos pra safe, velho. Eu fui porque você foi. Que live é essa, velho? Minha live travou do nada, mano. Parou do nada, velho. Que isso? Ai, voltou. Olha, eu não consigo transmitir o seu áudio. Seu áudio não tá transmitido. Eu tô preso aí. Não. Ah, vai. Fala, 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 Fala. Ai, não tem ninguém que tá morrendo de novo. Aí, galera. Eu vou fazer um novo vídeo. Agora eu vou fazer um vídeo rolando a rapaziada. Vou fingir que eu sou noob, que eu sou default. Não tenha nada pra ver se o cara pode me dar alguma coisa. Uma dança. Default. A gente vai pegar alguém. Não tem ninguém que tá me tomando agora. Não tem ninguém. Certa guerra. Deixa que ser de carinho. Ah, não tem ninguém que o default. Caraca. Ei. Vai. Que? O que? Venho. Tá dando um live. Hã? Tá dando um live. Eu tô fazendo um... Não, deixa a live pra depois. Pergunta pra mim. Tá dando um live. Tá dando um live. Tá dando um live. Tá dando um live. Se ele atendeu, né? Ah. Então, fala pra você. Você não pode digitar e ele te responder? Ai, ai. E aí, cruzado. Aí, isso é veseloso. Trâtera junto. Noق Calma tá dando um live. Tá me ouvindo? Tá me... Tá me ouvindo, mano? Mano, cara, tem eski, velho. Oh, você joga desde qual temporada, cara? Meu, Lucas, você deve ser pro quê? Você joga desde essa ou da segunda, do capítulo 1? Do capítulo 1, velho? O cara é muito pro play, velho. Como é que você tem aí, como amigo, velho? Por favor. Não. Queria muito uma, mano. Eu jogo desde essa temporada, né? Queria muito uma esquina, mas ninguém me dá. E o pessoal me xinga de noob, de default. Só porque eu não tenho esquina. Eu queria muito se copiei. Será que você pode me dar uma, mano? Ou uma docinha mesmo? Não pode ficar contente. Não pode comprar uma pra mim, mano. Por favor. Ficaria tanto feliz. Ficaria tanto feliz. O que é isso? O que é isso? O que? O que? Ah, não, mano. O cara saiu, velho. Ai, o Eric tá te respondendo. Vamos ver se ele vai querer jogar, velho. O que é que ele percebe que é isso? O que é que ele percebe que é isso? O que é que ele percebe que é isso? O que é que ele percebe que é isso? Por todos somos falhos, mais nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Ah, é café, vinagre e água. Não, não o que ele falou, eu acho. Não, não o que ele falou. 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 Eu tô cortando. Eu tô cortando. Não, não o que ele falou. Não, não o que ele falou. Eu tô cortando. Eu tô cortando. Acho que eu não consigo mais dançar Você é louco? O cara tava de algo, velho Como é que eu tava com isso aqui? O cara tava com isso aqui E aí O cara tava com isso aqui E aí 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 Eu vou fazer uma missão agora. Que louco, moleque. Ah, agora a mochila tá pegando, agora a mochila tá pegando, agora a mochila tá pegando. Só a metade, mas vem quando o meu Mida tá pegando a metade. Qual você prefere, o Mida cheio de ouro ou não? É fio com ouro. É bonito. É, é que quando ele tá completo, vai tá no nível 150, né? Tá pronto aí. Acho que é 150. 40, tá pegando a metade. Tá pegando a metade. Acabou o tio de 30, pode que sim. 20, 30, sei lá. Não. Não. 10. Não. Não. Valeu! Que nóis, bonitos! Tô lá, rá, rá, op! Niní, 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 dora e insana! Mas você viu aquela rasgada que eu dei do cara, mano? Trau! Rasguei o cara, mano. Tô rilado! Se eu matasse aquele outro cara, eu era o mito, mano. é o câmbor sou merda porque eu tava torteando pacote group nesse dia eu tava torteando eu tava com 3 mil eu tava com 3 mil e 750 não pintei você tem quantos anos velho? 10 mas tem uma voz maior de criancinha não, não ativando se ligando a minha opinião pela metade parece que você tem a voz do bloco por que você não gosta? 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 eu que nível que eu tô fazendo? corre negado por que tem cara ali cara que também sofreu mas tem uma coisa que tem esse cara de pistola velho sou muito não né super isso tem mais coisa que eu não ia você não vai tem mais O que é que a cara tem comigo, ajuda Ah, não cai nada, peraí Quê? 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 Eu quero só me dar um tiro Então, custei quantas de vida, eu quero só me dar um tiro de fama Inútil Volta pro lado, vai Tá bom, tá? Tá, tá, tá Tá, tá Bap, 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 bap. Você acha que eu consigo subir de nível? Mais um nível hoje. Essa pessoa eu subo. E? Que desafio é esse? Que nome. Do ouro. Tá de onde esse desafio? Ah, já, por quê? Já, por quê? É fácil. Dá pra ter... É fácil, é só... É mais fácil você fazer com o bote. Você vê um bote, você fica disfarçado, né? Lógico que joga o gnome. Joga a granada, mano, de bote. Aí fica bote contra bote, aí você atira lá no... Não, sou burro. É gnome. É uma granada, não é? Sim. Não, por quê? Ah, sei. Não. Pra mim nem apareceu, que desafio. É, o que que é pra fazer? Vai, é que dá pra ter isso, aí você me mostra. O que que é pra fazer? Dá. Tá bom, meu irmão. Tá, 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 tô, 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 tô. Bom. Eu sou muito bom Sabia, mano, que eu sou muito bom? Se você é mau e vai atacar Muito bom, brilho Nós quatro vamos te agarrar Somos bons e o mal não se eterniza Depois de vencer, nós vamos comer pizza Nós somos as Crystal Chams Nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos Abaixo a covardia E a pele do mundo sempre Acredita Na Garnet e na Ametista Na Pérola e no Steve É triste assim Mas a paz é tão bonitinha Mentira que você tem essa picareta Tchau, eu vou quitar Tchau, velho Tchau Eu sei Mas eu gosto muito dessa picareta Eu vou quitar Tchau Quintei Tchau Falei Vai, me mostra aí Onde é que é o negócio Do boxe É aqui, né Nossa, cara Não é aí Aí é a casa do Deadpool Eu sou uma merda Meu mal Lota, lota o luta Que aquilo é Que aquilo é ela do que conta Que aquilo é ela do que conta O icono O icono O icono O icono O icono O icono Deixa eu abrir Deixa eu matar esse cara Deixa eu dar um sacode 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 Isso, é gnomo? Eu tenho também esse novo item O que é que é pra fazer Isso, é gnomo? Isso, é gnomo? O que é que é pra fazer agora? Tô aqui É pra quebrar? O que? Faltou O que eu faço agora? Tô louco Onde? Me espera, me espera Aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Acho que é a dupla do outro Vai, aonde que tá o outro? Não, é... Tem uma dupla Tem uma dupla aí Local? Ali, ó Aqui eu tô aqui Vai Aqui eu tô... Ai Onde é que tá o outro gnomo? Achei outra Achei outra Achei outra Aqui Não, esse não Não, calma aí Peguei esse daqui Miracan escópio Nossa, mano Eu ganhei 15xp, velho Não sabia E tem mais desafio desses? Mentira Onde é que tem outro? Onde é que tem outro? Falta mais dois Mano, obrigado, amigo De novo De você, amiguinho Eu vou te dar Mãe King Recupência E agora? Eu tô te seguindo Ah, tem outra Tem outra, tem outra Ali, ó Caiu Muitinho Obrigado Eu tô Cicipe Cadê o outro? Eu tenho Me tiro Que vai dar 40 É, sério mesmo? Você jura? Duvido Não vi 40 Eu te dou Mas Não vi nada Foi 5 Já tô quase completando Mano Falta muito pouco Já E tem mais desafio desses? Eu vou lá embaixo Na casa do Dett Vou pegar Eu achei Eu achei Eu achei Cara Eu achei Cara ali, ó Não sei Deus Aqui, ó Eu ganhei Aqui Planos Ofensivos 100 Encontrado Mas é desafio? Não é? E se eu pegar um de mel? E se eu achar o mel? Hein? Bora, tem um aqui, ó, do lado Ou seja, seria Aqui, ó Seria aqui, ó Aqui, achei, achei É ali Até pensou em nós ganhamos 5 mil? 5 milhões de XP? Ai, 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 ai Para, mano, não faça isso de novo Cara, você te lascou, cara? Tá tirando aí, ó Headshot Tentou na cabeça Eu ganhei medalha de headshot Vem aqui Eu tenho uma cura pra você que vai te ajudar muito A chegar mais rápido Eita, lascada, tem outro cara Vem cá, meu primo Ah, mano, como é que você ganhou isso de novo? Salva, amigo Vamos em seguida, esse Midas Vamos tentar caçar o mel? Vamos tentar caçar o mel? Achei, achei, achei Eu tô vendo aqui os desafios Tô vendo aqui no YouTube Onde é que fica O meu Tá pronto Calma aí, vamos ver onde é que fica primeiro Concreto Vamos lá Canal que tem que ser Claro, mas É escondida, não tem nenhum lugar de informação Sabe que se você abrir ali e mexer na estante de livros Ele te dá uma passagem secreta Tipo, essa aqui, tá? Mas acho que esse é o meu lugar pra aqui Beleza Olha como mudou aqui embaixo Antes não tinha esse tipo de negocinho de balada Aham, gatinho Aham, gatinho Coitado Aqui ele mostra a localização Aonde a gente encontra os outros botes de mel E é a localização Aonde os que não estão olhando com o telescópio Vamos lá voltar pro menu Pra vocês verem como que fica A parte ali da designação diária Depois da gente completar essa parte Tá sempre na descrição E na verdade Vai lá que eu tô sempre postando as novidades Olhando aqui Mirar telescópio Será que ele tá apontando lá pra dentro? Ou não Não, não Ele tá apontando Eu tô aqui numa linha Como é que fica? Achei, achei um Achei um É, é que dá pronta Achei um Fica lá perto do parque agradável Já sei onde que é o primeiro, moleque Já pensou a gente ganhar mais 40 mil XP? Esse é o cachorro Do seu umbigo sai merda É o meu amigo Do seu umbigo sai merda Acho que tá aqui Não, 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 não Acho que é aqui É essa mesmo É aqui Aqui nessa árvore É aqui mesmo É aqui mesmo Aqui ó Toma o meu mel Falei Vamos ver o próximo Vamos ver se a gente consegue chegar lá Opa Aqui ó Perto desse trator Vermelho Pote de mel Dá pra ver se a gente consegue chegar lá Devia ser mais fácil Fazer no equipe do mundo Vem aqui Aqui ó Vai na onde Eu vou pegar o barco Vem aqui É que usa pra você vir pra cá E você consegue usar aqui o paraquedas? Usando esse novo item? Não, você consegue usar Eu sei Você consegue usar o paraquedas? Eu chego Eu acho que eu chego Ai ai Vamos Já pensou a gente ganhar A gente não ganhou o XP Né? Ai mano Você nem me fala Que ia usar Ah velho Acho que eu chego Acho que eu tô com o ciclo de shield É o meu É o meu Ah O meu deu o shield Parece pra todo mundo Já iniciei Eu já sei onde é que fica Fica aqui ó Agora eu só procurar Porque eu não sei onde é que fica Que burdas é pra ele Achei Achei em cima aqui Não dá maçã Ai meu Não vem após uma localização Em tempos difíceis como este Todo mundo precisa se adaptar Mas você é empreendedor Não está sozinho O Sebrae continua Consumir Chegar lá Consegue a marcação Como seja nessa árvore aqui Que dá pra olhar a casinha E dá pra olhar o farol Consegue ver a casinha Com os desafios Vamos pro próximo Pote de mel Ah ó Enquanto eu entro em outra partida Eu só queria mostrar pra vocês Que quando você completa Eu peguei dois potes de mel As duas fotos ali de cima Tem cara aí? Sumiram Então só resta os três Vem Arthur Vem pra cá mano Vem pra cá mano Vem pra cá Aquela vida Aquela vida Exatamente nessa casa Pula pra ele Pula pra ele Pula pra ele É tem outra aqui ó Diretamente nessa caixa aqui Tem um Tem helicóptero? Cadê o helicóptero? Vamos pra safe Vai Vou lá bem onde que eu marquei Vou pra agência Tomara que tenha um helicóptero lá Já pensou eu só de M4 e eu ganho o jogo Vou fazer comigo Bora 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 Você também Só vale de M4 Agora você pode deixar todas as suas armas M4 e Shields e Shields e Shields e Shields e Ignome Acho Acho que Scar vale né Acho que é uma Scar épica E bote vai Porque ele tem M4 É ou não né Eu já ganhei só de pistolinha Só vale a arma branca Aí eu já ganhei Já Vale só de arma branca Já fiz uma que só vale pump Que eu ganhei Achei uma pump lendária Vou lá pra agência agora Ah não Não pode Adeus pump O engraçado Quando você tá fazendo desafio com você mesmo Aí vem pump épica Vem pump lendária Pump épica Achei Vem aqui Vem aqui Esse cofre aqui tinha Tinha esse cofre Vem aqui Eu tô precisando de você aqui Rápido Que isso mano Não tinha isso Não tinha isso Tá aqui na agência Ai Não é um novo negócio aqui Tá viu O cara vai Ah mano Tope com a Scar Não tem vídeo Não deixa Pega minha Scar Pega minha Scar Mata esse tapado Descarte 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 Ah 70 Bota aí pro lado Vai Ganhei mil XP ainda Bora ganhar Já pensou em nos dar mais outro desafio Pra uma dessas árvores Uma dessas árvores Deve estar O ponto dessa árvore Tá aqui Dá pranto Na verdade É aqui No lago Bairro Aqui não É o ponto do meu Nessa árvore Do lago Bairro Beleza Terceiro Ah cheia Tá perto do lago Tá perto de um lago Ana Clara Clara Escura Para aí Para aí Para aí Sai Ô Maia Que ela já tá me batendo Feia Aham É só feio de bonito Parana De jogar minhas meias no chão E tem outro lá na agência Mano O guarda-chuva Praticamente não serve pra nada Não serve pra nada O guarda-chuva Só serve Só pra bote Só pra bote Se você eliminar uma pessoa Você não ganha nada Nem medalha Vem na bota Filho Vem na bota Vem na bota Tem um aqui Tem um aqui Vem na onde eu maquine Jora Então foi isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Eu vou encerrar essa live Valeu Falou Boas